Gêmeos! Geminiana e geminiano, presta atenção porque essa semana vai mexer com as tuas emoções. Provavelmente você vai ter que se acalmar um pouquinho. A mente geminiana no amor vai estar meio complicada, então cuidado na hora de tomar uma atitude assim. Principalmente se você está começando alguma coisa nova, às vezes pode gerar uma certa dificuldade pra você. Vamos dar uma olhada no farol. Olha só, já de cara no amor, no vermelho. Então o que acontece? Existe uma situação aí pra gêmeos que pode estar assim, principalmente geminianos e geminianas, que possam estar ali tentando se achar. Eu acho que não é tentar se achar, geminiano e geminiano, se achou, pronto, acabou, amou e funcionou. Porque às vezes gêmeos entram nesse conflito com o amor, né? Ai, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que é esse? Será que não é? Não, não faz isso não. Já resolve. É esse, acabou. Segue em frente. Então quer dizer, esse é o vermelho que está dando. Dúvidas no amor. Já no trabalho e na casa, olha que delícia. Geminiano e geminiano vai estar feliz. Verdinho, coisa boa. Então vai estar tudo de bom. Daqui a pouquinho tem atendimento, viu? Já vai mandando suas perguntinhas aqui no arroba revista da cidade. O ascendente em gêmeos vai estar num momento mais cansado. Então preste atenção pra não ficar nessa semana tensionado e na preguiça. Você que tem ascendente em gêmeos vai devagar, hein? Agora, a carta da semana pra gêmeos é a carta do enforcado. Observar as coisas por todos os ângulos. Essa carta é uma carta que pede pra você aí mais atenção nas suas decisões e no teu direcionamento. Então, ótima semana. Ótima semana. Ótima semana.